A dívida pública do Rio de Janeiro é de 184 bilhões de reais. Só com a União, a dívida representa 77% deste total. A informação foi passada para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiu o crescimento da dívida pública do Estado. Esta foi a segunda reunião ordinária da CPI, que ouviu principalmente de representantes da Subsecretaria do Tesouro, subordinada à Secretaria de Fazenda. Dívida pública é o montante apurado, sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação, neste caso, o Estado, assumidas em virtude de leis, contratos ou convênios. Apesar do Rio de Janeiro ter entrado no regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, o valor da dívida ainda é um entrave para o desenvolvimento. São 184 bilhões de reais. Só com a União, a dívida chega a 77% do total. O restante fica dividido entre bancos públicos, privados e precatórios. Na próxima terça-feira, iremos ouvir o Tribunal de Contas do Estado, que já fez uma série de auditorias na dívida, parciais, e tem uma visão também desse conjunto, saber o opinamento do Tribunal. Depois vamos ouvir pessoas físicas e ou jurídicas que sejam especialistas nos assuntos, para a gente compilar os elementos necessários para chegar a propostas e conclusões.